Olá gente, aqui é a Kel e está começando mais um vídeo Se inscreve no canal, deixe seu like, agora eu tô aqui pra vocês do react da música de debut do Jimin do álbum Face, né, o álbum solo dele Eu já vi 7 Me Free, eu não trouxe react porque eu fiquei muito ansiosa Eu falei, não, já que eu não trouxe react de 7 Me Free, tem que trazer react de pelo menos like crazy, né Que eu ia gravar de madrugada, só que de madrugada não dá e eu também tava com cara de sono Mas a ansiedade pra gravar esse react, gente, tava enorme, enorme Eu tava muito ansiosa e eu, ah, vou gravar agora Então, já tô aqui, tudo pronto Tem a playlist dos react do BTS, dos solos, né, do J-Hope, do Nanjoon, do Jin, tudo já aqui no canal Tem a playlist, eu vou botar na tela final pra vocês, dá pra vocês já ficarem informados E vamos começar Que lindo! Gente, eu não podia entrar na rede social pra não pegar spoiler Só vi o teaser Ele tá lindo demais Não me olha assim, eu vou desmaiar Não me olha assim, eu vou desmaiar Tá tão lindo De mim suas cachaças Tá tendo historinha? É pra essa minha, tá, ele foi na balada Tá se divertindo com os amigos É só isso Que música boa! Qual é a música favorita de vocês Óbvio de mim, gente, já comente aqui pra mim E o que vocês acharam de Set Me Free? Parte 2 Coisa linda ele tirando a roupa Amo Nossa, que música gostosa de ouvir Eu quero ver os challenges Um historinha? Imagina, rola um beijo Acho que não rola não Ele vai se encontrar com ela Tira, que lindo que você botou a história no seu clipe Essa não é a parte do teaser? As cenas do teaser Cortaram a cena, por que cortaram a cena? Nossa, que clima legal no clipe, mano Esse cabelo dele tá muito bom Gente, escutem bastante Deixem um like Vou deixar o MV nos cards pra vocês No começo do vídeo Pra vocês irem lá Dá muita view pra essa música bombar De mim, você vai beijar alguém no clipe Imagina Gente, olha a direção Tá muito boa Os cômodos ficam se separando A menina não apareceu mais Ele ama esses sapatos que tem salto Vem lama na sua mão, Tim Gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E aí, o que acharam da MV? Comenta aqui embaixo pra mim Mano, gente, tá perfeito Também o clima da música Teve uma tensão, né? Dele com a menina ali Se contrário no meio Mas cortou a cena E não apareceu mais ninguém Triste Triste isso Mas foi legal ver a vibe da música O clima que apareceu Eu gostei bastante Do cenário também Não foi um cenário incrível Tipo, nossa, olha o cenário Foi um cenário Claro, teve alguns efeitos Bem impecáveis ali Muito bons Mas ele na balada Se divertindo e cantando Muito bom O cabelinho dele Eu tô amando esse cabelo de mim Pretinho assim Bem rentinho assim Sobrancelha E grandinho atrás Coisa fofa Agora eu vou maratonar o álbum Sim, gente Não ouvi nenhuma música do álbum So set me free, né? E eu sei que tem uma música surpresa, né? Parece que tem uma música surpresa no álbum Eu fiquei... E aí, me conta o que acharam Você envia aqui embaixo Aqui tem a playlist Dos MV do BTS Que eu já trouxe react aqui Pra vocês Um beijo Fim com Deus E até o próximo vídeo